Aí pessoal, BR-110 Dá uma olhada aí pra vocês verem, pessoal Qual é o motivo de uma lombada numa rodovia, numa BR? O que vocês vêm aqui, pessoal, pra ter lombada num lugar desse? Aí vão falar que é a curva A curva todo mundo vê Só colocar a placa Aí vai de Do critério de cada um Tá vendo aí, pessoal? O que é a justificativa De ter lombada Num lugar desse, pessoal? É ponto de causar um acidente Ainda bem que ainda tem a placa Até que ainda tem a placa A uma certa distância 200 metros, 300 metros, alguma coisa assim Que tem a placa, acho que é 300 metros Mas aí pra vocês verem, pessoal Outra lombada aqui Por isso que é horrível você andar pra esses lugares aqui, pessoal Por causa das lombadas que você encontra no meio da BR E tem lugar que não tem a placa Quando tá seco, assim, não tá chovendo Você ainda acaba vendo aquele vulto no meio do asfalto Você segura E quando tá chovendo, pessoal? Que aí a chuva Ela deixa o asfalto tudo uma cor só Porque quando não tá chovendo Quando tá chovendo Fica tudo escuro Vamos dizer o porquê, cara Fica tudo preto Então você enxerga Aquele vulto preto no meio do asfalto Agora Desse jeito que tá aqui, pessoal Tá tudo normal Você não tem uma base Você vê Quando você vê Você tá em cima da lombada E quando tá chovendo Fica tudo preto Você olha assim Você vê tudo preto Mas ainda dá o reflexo Do farol na água No asfalto molhado Você vê que tem um vulto Preto atravessado De um lado pro outro Você já deduz que é lombada, pessoal Mas tá aí, ó BR-110 Até que o asfalto aqui tá bom Aqui ainda é Bahia Também no sentido Paulo Afonso Mas Pessoal É horrível, horrível Pessoal Essas armadilhas No meio da BR Sem motivo nenhum E aí Olha pra vocês verem O que vocês veem De justificar De ter uma lombada Num lugar desse Olha, ó BR-110 KM-65 Provavelmente Se eu não tô me enganado É até a divisa 65 KM Que é Paulo Afonso Pessoal Aí dali pra lá Já atravessa A ponte do Rio São Francisco Entra no estado de Alagoas Aí o estado de Alagoas É um biquinho Já entra no estado de Pernambuco Pessoal Já entra no estado de Pernambuco Ali é Aquele município de Alagoas Ali é o que é mais falado Mais conhecido Delbirro Gouveia Aí ó Aqui tem outra lombada 300 metros Tá a praca aí Já vai facilitar A vida da gente Mas igual eu falei Tem lugar que você Não tem praca Aí ó Povoado Itapicuru Mas tá aí pessoal Vocês veem uma lâmpada Na beira do acostamento Você toma cuidado Que deve ter lombada Aí ó Tá vendo? Lombada Isso aí sabe O que fortalece Isso daí Itapicuru Tudo d'água Sabe o que fortalece Essas aí pessoal Essas lombadas No deserto Assim O ladrão Não faz nem esforço Pessoal Pra correr atrás Do C É só ele ficar Na lombada Parado Esperando o C Passar A hora que você chegar Na lombada Ele te mete o revólver No C Cachorrinho No meio da pista Tadinho A hora que você chegar Numa lombada Dessa Aqui ainda tem a lombada Tem um buraco Ali ainda pessoal Aí você chega Numa lombada Dessa Ele só tá em pé Na lombada Esperando Você igual Guardinha de trânsito Já te aponta O revólver Porque como é que você passa Uma lombada Dessa no deserto Pessoal Tá vendo Aqui ainda tem umas casas Do lado direito Mas mesmo assim Não é Não dá pra entender Não pessoal É sinalização E colocar uma lombada Um radar 40 por hora Pelo menos Você vai passar devagar Mas você passa direto Olha aqui a situação Não a lombada Não A lombada Você tem que dizer Quase para Vai a 3 por hora Aí é onde O ladrão Só espera Você parar Na lombada Agora o radar 40 Você ainda vai passar A 40 Você ainda tem Uma salvação Ainda Não vai precisar Bem dizer Parar Não vai precisar